Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Bande Amazonas para Manaus e mais 20 municípios do interior do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora e me acompanham aqui na bancada nesse programa de hoje os jornalistas Eduardo Galvão, repórter aqui da Bande Amazonas e Isabela Bastos, também repórter do grupo Bandeirantes de Comunicação. O nosso convidado é o diretor-presidente da Manaus CUT, que é a fundação municipal que cuida da cultura e do turismo aqui da capital amazonense. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Neto, é um prazer estar aqui, falar um pouco do nosso trabalho e tudo que a Prefeitura de Manaus vem fazendo ao longo desses anos. Bernardo, você está há bastante tempo à frente da pasta, queria que você comentasse sobre os desafios em se trazer cultura aqui para a nossa cidade, que é uma cidade que tem uma população muito grande e principalmente muito diversa, são vários gostos, estilos. Excelente pergunta, Isabela. Primeiro, é um prazer trabalhar com cultura numa capital com mais de 2.200.000 habitantes. A gente tem desde gente que gosta de boi-bombar, mas gosta de rock, gosta de hip-hop. E esse universo plural, diverso, que contagia todos os manauares que estão aqui, é algo que a gente tenta de alguma forma fazer no passo a passo, que recentemente aconteceu na cidade de Manaus. O Centro Histórico de Manaus é um local onde o prefeito Arthur vem investindo ao longo do tempo. Então, não à toa que, primeiro ato, já primeiro de janeiro de 2013, ele instalou seu gabinete no Centro Histórico de Manaus, no Palácio Rio Branco, passou a partir dali a fazer diversas reuniões com todos os secretários. e por entender que é o centro da cidade, que é essa área muito mais diversa, plural, onde a gente encontra desde diferentes amantes de ópera, por exemplo, que estão no Teatro Amazonas. E vê ocupado o Centro Histórico de Manaus, nesses quatro dias, com mais de 200 mil pessoas, que foram prestigiar a Aline, que foram prestigiar o Emicida, foram prestigiar a Roberta Miranda, a Cisne e Magal, e com muita paz, harmonia, isso demonstra um pouco desse cuidado com a diversidade cultural manuara. Como é que faz para trabalhar, para ter esse olhar para esse universo tão diverso, assim, onde vários nichos querem mostrar a sua representatividade? Acho que o fundamental é, principalmente, a gente derrubar essas barreiras que, muitas vezes, é o que eu acredito, é o que eu posso, é o que eu gosto, só que existe um mundo que pensa diferente da gente, a gente precisa interpretar esses movimentos e respeitar. Então, fruto de um... a gente trabalha na Manaus Cult muito com a participação da população. Então, nós temos um Instagram, que é um Instagram, também temos Facebook, site, que é o vivamanaus.com. Então, muita gente estranhou e falou assim, a gente, nos telões, no intervalo dos telões, quem você quer ver no passo a passo 2020? Porque é por entender que nós não somos os donos da... é só o que a gente quer. Na verdade, isso é fruto de uma construção coletiva. E toda vez que a gente olha para trás e vê as realizações, principalmente no Centro Histórico de Manaus, a gente vê que, por exemplo, no início, foi desejo do prefeito fazer o restauro do mercado do Ofo Lisboa, que há mais de sete anos estava parado. Depois, e aí já é parte de uma construção coletiva, chegamos no formato das galerias populares, porque não é o que a gente quer e o que a gente pensa, mas foi construído com os camelôs a solução para ter as galerias populares e os endereços onde elas estão alocadas. Depois veio o restauro da Praça da Matriz, a Avenida Eduardo Ribeiro. No ano passado, a entrega do Museu de Manaus. Depois de 349 anos, Manaus passou a ter um museu na cidade de Manaus. Tudo isso tem muita participação e tem um plano de fundo muito claro. desejo do prefeito Arthur em transformar Manaus em uma cidade cada vez mais turística. Uma cidade mais turística, revitalizando o que temos de belo, reconhecendo a sua história. E ele tem uma frase que é muito interessante. A cidade que perde o centro perde a sua essência. E nesse processo de ressignificação lá do centro de Manaus, de valorizar aquele espaço, como é que está dentro do que se espera que seja alcançado? Como é que está aí essa situação? Neto, fico muito tranquilo de responder, porque se a gente falar de... São quase sete anos, né? Ao fruto desses sete anos, eu já falei algumas coisas que aconteceram no centro histórico de Manaus. É o centro que nós desejamos? Não, não é. Está distante do centro que nós desejamos. Mas é melhor, muito melhor, do que o centro que recebemos em 2013. Então, tivemos alguns problemas, como por exemplo, a gente recebeu muitos haitianos, recebemos vários venezuelanos, que de alguma forma procuraram o comércio informal no centro histórico de Manaus. Nós temos problemas com moradores de ruas. Nós temos vários outros problemas também na cidade de Manaus. Só que, mesmo assim, a gente vê o centro progredindo. Então, a gente vê o comércio continuar florescendo. E precisam ser ajustados? Sim, precisamos. Ele passa também por uma questão econômica. E eu acredito muito no centro histórico de Manaus. Eu acho que, mais cinco, dez anos, a gente vai ter maturidade, como por exemplo, habitação no centro histórico. O centro de Manaus, ele não é diferente do centro de Salvador, não é diferente do centro, inclusive, de grandes metrópoles, como Nova York. Então, se inicia lá, e lá era o comércio, lá a gente tinha habitação, instituições. E a partir do momento que a cidade vai crescendo, ela vai alargando essas fronteiras, essas pessoas que antes se concentravam no centro histórico, inclusive como era o Rio de Janeiro, passam a habitar outros lugares. Então, o que a gente precisa fazer nos próximos anos? Investir na habitação. O prefeito tem uma parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento, a FD, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde tem um empréstimo para incentivar, sobretudo, a habitação no centro histórico. Porque as pessoas lá trabalham e vêm embora. E aí a gente não pode ser uma região, uma micro região, que seja hospedeira apenas, só de trabalhos. As pessoas precisam morar, precisam, enfim, desenvolver atividades noturnas lá. É por isso que, por exemplo, a gente tem agora, já estamos em fase de início de obra, Câmara Municipal de Manaus, a nossa biblioteca que fica ali no final, Eduardo Ribeiro, na Praça do Congresso. Nós temos o Cabaré Chinelo, o Hotel Cassina também, que é um dos grandes ícones da nossa arquitetura, que fica ao redor do Paço Municipal. O nosso teatro, café-teatro, também passará por reforma, vai se transformar no nosso teatro municipal. Ou seja, a gente vê uma nova dinâmica e um organismo vivo, porque a cultura é isso, a cultura não é estática, ela é viva, se apropriando cada vez mais desses espaços, como se apropriou também no passo a passo. A lei, desculpa, sim. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, querido. Lei de incentivo à cultura, como foi, como é que ficou regulamentado? Como é que funciona esse edital hoje da Prefeitura? Então, essa é mais uma conquista. Quando a gente fala de cultura, quando a Isabela me perguntou, mas como é que é para fazer, para ser tão plural, ser tão diverso? É, primeiro, entender que a cultura, ela existe e o poder público deve fomentar cada vez mais para que ela se encorpe no mercado. E como é que a gente faz isso? Temos dois caminhos. O fomento direto, que são os editais de cultura. A Prefeitura de Manaus, todo ano, tornou lei, o prefeito tornou lei, os editais de cultura, onde tem mais de 3 milhões de reais e 100 prêmios. Então, você que vai gravar CD, DVD, fazer uma peça, de repente fazer um intercâmbio em Nova Iorque, na Itália. Você não precisa ser meu amigo. Não é que nem antigamente, se você é meu amigo, você está aqui o recurso para gravar seu CD, seu DVD. A partir de agora tem um edital, um edital de chamamento público, onde aproximadamente mil pessoas participam e 100 serão premiadas. E quem escolhe esses projetos são pessoas que são votadas. Então, a gente abre um chamamento público, as pessoas elegem primeiro, olha, eu gostaria de ver que fulano de tal pudesse curar o projeto. A gente faz uma pergunta objetiva. Você já participou de algum edital de seleção, de alguma curadoria de alguma banca? Se sim, ótimo, você está habilitado a ser votado. Então, os mais votados serão eleitos para poder curar os melhores projetos. Essa votação vem de onde? Vem do público? Vem do povo? Ou de uma comissão que é efetivada por vocês? Porque muitos não são empresas, não são pessoas comuns, pessoas físicas. E eu gostaria que ficasse claro o critério dessa divisão, caso você passe. Vamos falar aqui do Festival Folclórico de Manaus. Ali tem as agremiações, ali tem que não são associações, muitas vezes. Como é que elas entram, como é que elas conseguem os recursos e como é feita a divisão? A gente entende que tem a nomenclatura como se fosse divisão de campeonato, A, B e C. E como é feita essa divisão? Eu gostaria de entender um pouco. Então, vou só concluir essa questão do edital. Então, o edital pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, seja associação ou então um produtor cultural mesmo, você pode chegar lá, Viva Manaus, www.vivamanaus.com, vai lá e vota com o seu CPF. É simples assim. É isso que a gente pede. Todos estão habilitados a votar. A gente estimula muito o Viva Manaus porque a gente entende que a cultura é esse organismo vivo que tem vontade, tem necessidades e que precisa cada vez mais ser fomentado. Então, a gente estimula essa troca com a sociedade. Isso é o fomento direto. Fomento indireto é a Lei Municipal de Cultura. A Lei Municipal de Cultura há mais de 20 anos. É um desejo da classe artística. E o prefeito Arthur tornou possível. Manaus era uma das únicas capitais que não tinha uma Lei Municipal de Cultura. A Lei Municipal de Cultura, o fomento indireto, é a nossa Ruanê Municipal. Ou seja, você que é advogado, médico, você paga ISS, como geral. Então, veja, por exemplo, a Isabela está gravando um CD. Eu tenho esse dinheiro, eu sou médico, então eu sou advogado, tenho que pagar o ISS para a prefeitura. Eu não vou pagar, não. A Isabela trouxe um projeto aprovado lá no Conselho de Cultura, que é presidido pelo Márcio Souza, nosso grande Márcio Souza. E aí ela tem lá, olha, fez um projeto e o seu valor que você ia pagar direto à prefeitura, você vai investir para um artista. Então, isso é possível. Isso é a nossa Lei de Incentivo Municipal à Cultura. Sobre justamente o folclore que você acabou de abordar. O folclore, como é que funciona? A gente tem a categoria ouro, prata e bronze. A ouro fica apostada, a prata e a bronze é a nossa. A prata e a bronze a gente realiza no Amfiteatro da Ponta Negra. A ouro, eles realizaram esse último ano, em razão de algumas obras que estavam fazendo ali, de asfaltamento, inclusive, do Distrito Industrial, foi feita no Sambódromo. E a gente tem uma competição, as pessoas estão lá e querem chegar na categoria ouro. E como é que funciona? Você que tem, por exemplo, uma dança, você tem uma ciranda, e aí você, de repente, quer receber os recursos da prefeitura de Manaus. Você pode dizer quem vai lhe representar. Então, você pode, de repente, escolher qualquer associação de pais e mestres, lá da Cachoeirinha, por exemplo. Pode ser, pode lhe representar. Ah, vou escolher uma associação de grupos folclóricos. Beleza. Então, ah, eu tenho um CNPJ, eu quero fazer isso. Beleza, também, você pode, você escolhe. A gente abre um edital, a gente diz que, olha, estamos distribuindo. Cinco mil reais, falho engano, para a categoria prata, dois mil reais para a categoria bronze. E aí você escolhe quem vai lhe representar, se você não for constituído como CNPJ. O prefeito, ele fez uma atitude bem, bem usada, que ele criou o SISCULT. O SISCULT é o Sistema de Fomento à Cultura. Ou seja, quem passar, inclusive eu estou obrigado, mas daqui para frente, está obrigado a disponibilizar 30% do orçamento público da Manaus CULT para carnaval, folclore e artes. Então, no mínimo, 30% é para isso. Tem essa destinação prática. Levando em consideração que hoje, cultura e turismo estão juntos, 30% do orçamento de cultura e turismo é disponibilizado mediante aos editais de cultura, que é a forma que é o melhor acesso, acesso mais democrático às verbas da cultura. Daqui a pouco o secretário fala como é que era essa situação antes, mas agora o entrevista coletivo vai para um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na Tela da Band, recebendo o diretor-presidente da Manaus CULT, Bernardo Monteiro de Paula. Se falava do sistema que agora direciona 30% da verba da Manaus CULT para artes, cultura. Como é que era isso antes? Como é que era? Não tinha divisão ou cada gestor fazia a sua divisão que achasse correta? Então, a minha formação, eu sou administrador público, também sou advogado, mas pela essência do administrador público, eu penso muito nos processos. Acho que independente de eu estar ou não estar, os processos têm que estar claros. E o fluxo de como isso acontece tem que estar de uma forma muito perceptível à sociedade. Inclusive, nesse exato momento, estou estudando, estou fazendo mestrado em administração pública, e toda a área de concentração dos meus estudos é justamente na participação da população dentro da gestão pública. Porque eu acho que, de alguma maneira, se a população se sente parte e ela sabe também tudo o que acontece, fica muito mais fácil de a gente entregar resultados para a própria população. Então, antigamente não existia uma ordem clara. Era o que eu acho, o que eu penso, ou quem eu escolho. Os processos eram muito empíricos, muito baseados na discrecionalidade do gestor. E eu acredito muito que, fruto da evolução, seja da internet, das mídias sociais, a população pode sim participar cada vez mais. E nesse poder participar cada vez mais, a gente deixou claro, fizemos uma regra. Olha, o Carnaval de Manaus já foi o segundo do Brasil, e hoje veio a cada... Enfim, que tem muito potencial, mas precisa ser continuamente investido em investimentos, ele precisa ter, de uma forma clara, que existe um recurso, e esse recurso será para o Carnaval. Então, muita gente é encantada com o Festival de Parintins, como eu. Eu sou garantido, sou apaixonado pelo festival, eu acho que o que o parintinense faz é algo que é inexplicável. E não é à toa que as escolas de samba hoje, a maioria, são vários parintinenses que estão lá trabalhando. Mas nós temos um festival folclórico muito bonito em Manaus, muito rico, temos tradições, seja as danças de tribos, as danças, por exemplo, o cacetinho, que é muito forte, a identidade cultural nossa, 82 anos. Então, pegar o Festival de Parintins tem 50 e poucos anos. Os bois de Manaus têm uma tradição que é anterior, garantida caprichoso. E eu acho que, se a gente deixar isso à margem, isso se perde. E tem muito a ver com tudo que o prefeito vem falando desde o início. Nós precisamos revitalizar o Centro Histórico de Manaus, porque a gente aquece a nossa identidade, precisamos fazer um museu na cidade de Manaus, as pessoas precisam saber o que é ser Manaus. E quem é daqui de Manaus precisa se emocionar vendo, por exemplo, o Museu da Cidade de Manaus, vendo o mercado, a representação clara que está lá. E é por isso que, de uma forma clara, a gente deixou pronto. Olha, temos no mínimo 10% para o carnaval, 10% para o folclore, 10% para o fomento às artes, em geral. E vamos fazer isso. E constantemente lançamos os editais para a gente ratificar. Olha, vocês têm direito a isso. O que vocês querem fazer com esse recurso? Então, por exemplo, todos os carnavais, todas as bandas praticamente gratuitas de Manaus que acontecem, e aí eu vou falar, Bica, Bolevar, Difusora, Banda Vermelho e Preto, Banda do Flamengo, Banda do Jangadeiro, todas as bandas que acontecem na cidade de Manaus gratuitas, têm o recurso da Prefeitura de Manaus. Todas as escolas que estão adimplentes com a Prefeitura de Manaus, ou seja, prestaram contas dos seus recursos, elas têm recursos da Prefeitura de Manaus. O folclore também, seja todos esses festivais folclores que acontecem em todos os campos, ruas, bairros da cidade de Manaus, que são gratuitos, têm apoio da Prefeitura de Manaus. Agora, Bernardo, falando sobre a questão do turismo, aqui em Manaus a gente tem a temporada de cruzeiros, muitos turistas vêm e movimentam muito o nosso comércio. Como você falou, o nosso centro histórico é a porta de entrada desses turistas. Como é que vocês veem incentivos maiores para trazer mais cruzeiros para cá, para a gente movimentar ainda mais e fazer com que essas pessoas permaneçam mais tempo gastando aqui na nossa capital? Então, a gente... E daí eu aproveito a pergunta para pedir uma opinião. se a questão de liberar cassinos, jogos, aquilo seria uma saída, uma indicação... Um atrativo. Temos, eu digo assim, temos o melhor do turismo e o pior do turismo, que o melhor do turismo dessa infraestrutura turística é o tropical. Quando a gente chega em feiras, seja na Alemanha, nos Estados Unidos, a primeira pergunta é como é que está o hotel tropical. Ficamos aí enlutados com o fechamento do hotel tropical, porque é uma infraestrutura única. É um hotel que está à margem do Rio Negro, uma área linda, tem um zoológico, porta de saída para vários outros lugares. Porque para um destino crescer turisticamente, é importante que existam outros destinos ao redor. Por exemplo, você viaja para Salvador, você vai para Morro de São Paulo, você vai, enfim, Costa do Sauípe, Praia Grande, Fortaleza. Você vai Jericoacoara, Lagoinha, Canoa Quebrada, Fortaleza. O Amazonas não é diferente. A gente precisa ter um destino forte, que é Manaus, mas Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Maués, Novo Airão, Parintins, para ter rota, para as pessoas falarem, eu quero passar uma semana em Manaus. Turismo de aventura, Presidente Figueiredo, andar de caiaque lá nas corredeiras, ah, não, natureza, Ana Vilhães, Novo Airão, pronto. Então, Manaus, que é essa multicultural pujante que é. O prefeito vem investindo muito no Centro Histórico de Manaus. Eu já falei algumas coisas, como revitalização do Eduardo Ribeiro, Praça da Matriz, Mercado do Fulisboa, entrega no Museu da Cidade de Manaus, e a gente está há seis anos. Então, quando a gente pensa assim no espectro, poxa, é turismo. Turismo tem três ações básicas que são muito importantes. Investimento em infraestrutura turística, qualificação e promoção turística. Então, por exemplo, a gente está, todos os voos da American Airlines hoje, e eu não estou falando só o voo Manaus-Miami, todos os voos da American Airlines hoje, até lá, a capa, Manaus. Aí você vai abrir lá na sua tela, qual é o vídeo do mês? Manaus. Então, só que, qual que é, o que torna difícil? Como é que a gente negocia com a American Airlines? Dólar. Então, e quanto que é o orçamento? O que que significa? Cultura e turismo no orçamento municipal da prefeitura de Manaus. 0,80 e poucos, 0,99, 90 e poucos. Quase 1% do orçamento total. Então, a gente tem que buscar sempre o lado criativo, estimulando as empresas a participar, porque, imagina, a prefeitura tem demandas... Por ser fundação, a Manaus Curte arrecada também? A gente procura, sim, arrecadar, por exemplo. No passo a passo, conseguimos arrecadar com o Bradesco, e conseguimos também com a Império, que patrocinou, explorou as marcas, as logos, e nos ajudou a fazer um passo a passo maior. Uma das coisas que são muito importantes também é o calendário de eventos. Então, isso é um vetor importante. Então, o prefeito de Manaus tomou a iniciativa ousada de colocar o Réveillon às margens do Rio Negro. Então, a gente acaba esquecendo, mas há sete anos, oito anos atrás, o Réveillon de Manaus era no oficiado da Ponta Negra para 40 mil pessoas. Hoje a gente tem um Réveillon que cabe 250 mil pessoas. É o dos maiores Réveillons do Brasil. Falar em calendário, o Manaus está prestes a completar 350 anos. O Festival Passo a Passo faz parte dessa festa também. Mas o que mais que a gente tem até lá? Então, nós abrimos com o Passo a Passo, a programação, vamos ter o Boi Manaus, que há mais de 20, acho que é a 22ª edição do Boi Manaus. Vamos fazer já 23 e 24. Vamos convidar dois artistas que cantam torrada, e essa é a razão, por termos artistas que irão compor os 350 anos de Manaus. E vai ser uma grande programação. Então, e aí entra Passo a Passo, Boi Manaus, Réveillon, Carnaval de Manaus, Festival Folclórico que passou a ser no oficiado da Ponta Negra. Então, esse calendário que acaba aqui, de três em três meses, ou de dois em dois meses, nós temos um grande evento. E esse grande evento é um vetor para atrair turistas para a cidade de Manaus. A Band Amazonas vai estar presente no aniversário da cidade? Sempre. Juntos com vocês, fazendo flash, até mesmo uma transmissão? Sempre. A Band sempre, e aqui eu quero deixar registrado, que sempre foi um grande parceiro da Prefeitura de Manaus, da Manaus Cult, por compreender essa dinâmica social, principalmente nos grandes eventos, seja na cultura. Já tive algumas vezes aqui para divulgar a edital de conexões que estava aberto, né, até o dia 19 de setembro. Tantos outros eventos com passo a passo, Réveillon de Manaus, ou então, muitas vezes, acompanhando alguns artistas que vieram aqui dar entrevistas. E eu fico muito feliz de ver uma emissora nacional que se preocupa justamente com a cultura local. O Eduardo fala isso porque ele participou ano passado do Boi Manaus, esse ano também do Festival Passo a Passo. A gente está já encerrando o nosso tempo aqui da entrevista coletiva. Agradecer desde já a Isabela Bastos e o Eduardo Galvão. E eu vou pedir para finalizar, então, para que o senhor faça as considerações finais. Também responde a Isabela e a Fernanda. Eu ia só fazer uma consideração que o interessante é que esse tipo de evento, como o passo, o Boi Manaus, eles aproveitam para trazer artistas de fora, mas também incentivam os nossos próprios artistas locais que estão aqui e que acabam sendo vistos não só por quem é daqui, mas por quem vem de fora e prestigia nossos eventos. Eu fico muito feliz com a sua colocação porque as pessoas ficam muito focadas no passo a passo, teve tantas atrações de fora. 75% das atrações do passo a passo é feito por artistas daqui de Manaus. Incrível, assim, uma das coisas que mais me marcou foi o show da Gramofone. As pessoas, assim, incríveis, cara, que banda é essa de fora? Como, gente, isso daqui? Participou dos editais de conexões culturais, gravou o CD porque a Prefeitura de Manaus de alguma forma pôde contribuir com o prêmio e tantos outros artistas, Anne Gesine, Márcia Novo. E o que é bacana que as pessoas... A gente coloca assim, a Roberta Miranda tocou seis horas, mas depois da Roberta Miranda, quem entrou? Entrou Anne Gesine. As pessoas não conseguiam identificar assim. Nós temos muitos talentos aqui. São novos ou antigos. Eu queria... Mas já que vocês terminaram a entrevista, já estão me cortando aqui, mas... Mais uma vez, Bernardo Monteiro de Paula, diretor-presidente da Manaus CUT. Prazer muito grande em receber você. Eu queria agradecer muito. Muito obrigado. O nosso tempo é curto. Fica, então, um convite aí para voltar aqui, retornar na nossa programação. Temos o Banho de Cidade, os programas jornalísticos também, como o Brasil Urgente, o Amazonas Urgente também. Uma entrevista coletiva que volta no próximo domingo com mais jornalistas convidados e mais um convidado para a gente bater esse papo aqui e responder essas perguntas, falar bastante sobre algum tema que sempre é muito relevante na sua vida e de todo amazonense. Muito obrigado. Fique agora com o programa Canal Livre. Legenda Adriana Zanotto